Se a gente clicar aqui no livro, ó, você vai ver que esse livro, ele tá de graça, tá? Ou você vai pagar ele R$24,99. Mas como é que ele pode sair de graça? Fala, aqui é o Marcos Encena do Ganho na Automática e a dica de hoje é pra você ganhar uma grana no Instagram, mesmo com poucos inscritos ou sem inscritos, um método pra você começar a botar pra rodar hoje mesmo. Bora! Essa dica do Instagram é muito legal porque ela vai além da produção de conteúdo, dá pra fazer com poucos inscritos, é pra sair fazendo, mas escuta isso. Vai chegar uma hora que a renda extra não vai ser suficiente. Você vai precisar cada vez mais de renda e cada vez mais de extras. Eu sei como isso cansa porque eu já joguei esse jogo. Então eu quero te ajudar a mudar a sua vida a partir de hoje. Eu quero te dar um presente, um treinamento grátis, completo, pra você começar a montar o seu negócio online e começar a ganhar dinheiro de verdade no digital. Então presta atenção. Eu vou deixar o link desse treinamento completo, grátis, que funcionou pra mim e que foi feito por um fero do mercado aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá depois, aproveita esse presente e começa a virar o seu jogo a partir de hoje. Fechou? E claro, deixa teu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente aí a trazer cada vez mais vídeos bacanas aí como esse. Beleza? Bora pro computador! Bom, vamos lá então aprender esse método aí de ganhar uma grana extra no Instagram aí com poucos inscritos ou sem nenhum inscrito como é que funciona, como é que você pode fazer isso, tá? Então primeira coisa aqui, eu vou puxar o meu navegador aqui. Eu já tô dentro do Instagram, tô dentro do meu perfil, tá? Do Instagram. Eu não trabalho muito ainda com o Instagram. Prometo que eu vou começar a trazer bastante conteúdo. Quem quiser me seguir, tá aqui o meu perfil, tá? Mas agora é que eu vou começar a trabalhar ele, trazer bastante conteúdo aí pra vocês dentro do meu Instagram. Mas pra essa estratégia, eu recomendo que vocês façam um outro perfil. Não use o seu perfil pessoal, crie um perfil de nicho, tá? Seja ele qual for, vai ser um perfil de nicho, um perfil sobre um único tema. Por quê? Porque é assim que essa estratégia vai funcionar, tá? Eu vou usar aqui um exemplo de nicho, mas você pode buscar outros exemplos. Você pode testar, adaptar, testar vários. Aliás, eu recomendo que você teste vários, tá? Então, o primeiro nicho aqui vai ser nesse exemplo aqui que eu vou dar, que é o nicho de livros, tá? Eu vou botar aqui, ó, hashtag livros, só pra gente ter uma ideia, ó. 8.245.633 posts, tá? Então, é uma hashtag, é um assunto muito procurado, né? Mega basta, gigantesco aí. E o que são esses perfis? São perfis que postam, é, coisas sobre livros, resenhas, curadoria de livros, né? Mostram lá, tem foto de capa, tem frase, tem pensamento, enfim, tem um monte de coisa. É um nicho bem grande, ok? Então, se eu botar aqui só livros, né? Eu vou, eu vou, é, encontrar um monte de, né? De perfis aqui, tá? Eu peguei aqui, por exemplo, um exemplo de perfil, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, Love Livros, né? É um perfil que tem 1.139 seguidores, né? Não é um perfil gigantesco, tá? Um perfil normal, né? E aqui a pessoa, né, ó, tá vendo? Ela coloca fotos, né? Frases de livro, né? Ela recomenda livro, aqui, ó, tem capa e tudo, ó, né? Tudo sobre livros, né? Dicas, tem videozinhos e tal, né? Um perfil bacana. E como que ela ganha dinheiro aqui, né? Aqui, na bio dela, né? A gente tá no perfil dela, na bio. Ela põe lá o link da livraria, né? De um site onde vende os livros. Ah, mas eu preciso de um site? Eu preciso de uma loja? Não, não precisa. Eu vou mostrar aqui que não precisa. Mas aqui é um exemplo, né? A pessoa ganha dinheiro assim. Ela tem uma livraria virtual, né? Um e-commerce e ganha assim. Mas você não vai precisar. Um outro perfil aqui, esse já maior, né? Tem 58 mil seguidores aqui, né? E ele, mesma coisa, né? Sugere livros, segura aqui, fotografa a capa, né? Inclusive a capa desses livros você pode conseguir na própria internet, na própria Amazon, nas livrarias e tal. Você já tem a imagem desse livro. E depois você pode ir lá no Canva, né? Aquela plataforma que eu sempre recomendo aqui, que tem tudo pra você fazer postagem na internet de graça, tá? Vai lá, pega a imagem do livro, sobe ela lá e cria um postzinho bacana assim, ó. Tem até lá já uma mão lá pra você só encaixar a imagem e tal. Então você pode fazer esse tipo de postagem aqui. E como que esse cara aqui ganha dinheiro? Aqui ele ganha com um link da Amazon, por exemplo, recomendando livros, tá? Só que aqui ele coloca um link só e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês ampliam isso e colocam vários livros, vários produtos ao mesmo tempo. E essa é a maneira que a gente vai ganhar dinheiro, tá? Ah, mas eu não tenho inscrito, eu tenho pouco inscrito. Calma que eu vou mostrar como funciona cada coisa, tá? Então agora vamos pensar como é que funciona o método, ok? Então você criou lá o seu perfil de nicho, tá? Então se você não tem aí no perfil específico de nicho, você criou, tá? Vamos supor que você criou um perfil de livros, tá? Você pode criar, sei lá, de outra coisa, de um hobby, sobre animais, né? Pets e tal. Livro também, você pode criar de livros em geral ou você pode criar de livros sobre um assunto determinado, né? Sobre finanças, né? Sobre investir, ganhar dinheiro, sobre algum hobby, sobre flores, sobre, enfim, né? Você pega um tema de livro ou você faz só sobre livros no geral, tá? Então o que a gente vai usar? A primeira ferramenta que a gente vai usar é essa daqui, ó. É o Linktree, tá? É uma ferramenta muito usada dentro do Instagram, né? Que é o Linktree ou o Instabio, né? São duas ferramentas aí que você armazena links dentro da sua bio, tá? Então a gente vai usar, eu tô optando aqui por usar o Linktree, tá? Primeira coisa, você vai fazer uma conta no Linktree, ok? É super fácil, você vai colocar ali, ó, se você coloca aqui, ó, Get Free, né? Get Start for Free, ok? Ele vai pedir aqui, né, pra você criar a sua conta, né? Seu e-mail, né? O seu nome de usuário, né? A senha e tal e pronto, gente. E começa a funcionar. Eu já tenho uma conta, eu já volto aqui já dentro da minha conta, ok? Pronto, você criou lá o seu cadastro, né? Fez a sua conta lá, né? Criou lá o seu nome de usuário, o seu e-mail e tal, tudo certinho, né? Você vai cair, vai fazer o login e vai cair nessa página aqui, tá? Uma coisa que é legal, você criar o seu cadastro certinho lá, tá? Colocar as outras informações que eles pedem e tal. Inclusive, vai colocar uma foto, pra ficar bacaninha aqui, uma foto sua, né? Ou uma foto, você faz lá um logotipo, né? Do seu perfil, pra colocar ele aparecer aqui, né? Aqui é o exemplo de como ele vai ficar, tá? E aqui você vai adicionar os links. Que links que você vai adicionar? Você vai adicionar os seus links de associado, né? Pra você ganhar dinheiro cada vez que um livro desse que você indicou vai vender dentro do seu perfil. Onde você vai fazer isso? Você vem aqui na Amazon, tá? Na Amazon, você entra na página da Amazon. Se você não tem uma conta, cria uma conta na Amazon. Mas aqui embaixo, ó, se você correr toda a página da Amazon, você vai ver que tá aqui, ó. Venha dinheiro conosco, publique seus livros, seja um associado, tá? Você vai clicar aqui, ok? E vai cair na página de associado. Que é a mesma coisa que o afiliado, né? Você vai poder vender produtos da Amazon. Você vai ter o seu link ali único, né? Se alguém comprar naquele link, você vai ganhar uma comissão, tá? Então, você fazendo a sua conta, tá? Simples, você vai fazer o cadastro. Se você já tem conta na Amazon, mais fácil ainda, você vai cair nessa página aqui, ó. Associados à Amazon. Eu já tenho, né, a minha conta, por isso que já entrou direto. Você só preenche lá, tudo certinho. Você vai cair aqui nessa página, né? Nessa página, você vai colocar aqui o nome do produto que você quer. Ele vai achar, né? E você vai criar o link. Calma que eu já vou mostrar como é que você vai fazer isso, tá? Então, o que acontece? Nesse perfil aqui que você vai criar, do livro e tal, vamos supor que você está vendendo um livro, tá? Deixa eu pegar isso aqui, por exemplo. Você está vendendo esse livro aqui, tá? Então, você fez um post lá. Aqui você pode colocar a resenha, né? Do livro, a sinopse, enfim. Um texto que você encontra na própria Amazon, né? Vai ter lá do lado do livro, né? Um resumo do que é o livro. Falando sobre o livro, você vai colocar ele aqui, ok? Então, aqui você vai colocar também hashtags, tá? Que é legal você colocar hashtags sobre o assunto do livro, né? Uma hashtag sobre o nome do livro. Enfim, para você ser mais encontrado aqui, vamos dizer assim, dentro do Instagram. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher o livro que você quer vender, o segmento que você quer vender, né? E vai procurar aqui no portal da Amazon, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos entrar primeiro na Amazon normal, na livraria aqui, ó. Então, vamos dizer que eu vou fazer um... Eu quero um livro sobre ganhar dinheiro, vai. Ganhar dinheiro. E vou procurar aqui em livros, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Livros, ok? Vamos ver se eu acho aqui. Ó, tá vendo? Aqui você tem os, né? Os livros aí sobre esse assunto de ganhar dinheiro. Mas tem uma... Vamos dizer assim... Um plus aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou botar aqui direto, ó. No loja Kindle. Tá? E vou clicar aqui, ó. Ok? Ó. Você vai pegar, por exemplo, o livro que tem aqui, ó. Kindle Unlimited. Tá vendo? O Kindle o que que é? Aquele leitor digital de livros. Certo? Só que é o seguinte. Você pode ver aqui, ó. Que esse livro aqui cria um negócio online. Estratégias para ganhar dinheiro e tal. Ele tá o quê? De graça. Né? Zero. Zero. Tá vendo? Não tem valor. Por que que ele não tem valor? Porque aí que tá o pulo do gato, tá? Se a gente clicar aqui no livro, ó. Você vai ver que esse livro, ele tá de graça, tá? Ou você vai pagar ele R$24,99. Mas como é que ele pode sair de graça? Ele sai de graça se você assinar a Kindle Unlimited. Ok? Então, tá vendo aqui, ó. Leia de graça. Se você vier aqui, ó. E falar, pô, eu quero de graça. Você vai, ó. Testar gratuito. 30 dias e você vai pagar R$19,90 por mês para ter acesso a todos esses livros aí que estão dentro desse programa da Amazon. Então, é muito legal. É melhor você pagar R$19,90 com uma assinatura mensal e ter acesso a um absurdo de livros do que pagar R$24,00, né? Para comprar esse livro aí para ler no Kindle. Então, aí é que tá o pulo do gato. Você vai colocar um link onde o livro está de graça e não é mentira. Desde que a pessoa assine. E cada vez que ela assinar, você ganha dinheiro. E esse dinheiro você ganha, né? Consecutivamente, né? Vai se renovando a assinatura e você ganha. E você ganha também, né? Quando ela faz aí a assinatura, no momento que ela faz a assinatura. Então, esse é um jeito, tá? Você vem aqui, né? Escolhe esses livros que estão no Kindle Unlimited, né? Nesse programa, né? E você pode falar que o livro é de graça. Então, vamos supor. Você pegou esse livro aqui, ó. Cria um negócio online e tal, né? Vamos pegar esse título aqui desse livro. E vamos procurar. Vamos dentro aqui do nosso associado. Vamos ver se tem esse livro aqui, ó. Colei aqui e vou dar uma busca. Beleza. Achou ele aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui, ó. Obter o link. Clicou. Aí vem aqui, ó. Você vem aqui, ó. Só texto. E você vem aqui, link abreviado. Por quê? O link abreviado é esse link curtinho aqui, tá? Esse passo a passo, depois é só você voltar o vídeo aí e você vê. Tá? Então, eu tô aqui com o meu link já, né? E vou dar um Comand C, né? Um Ctrl C aqui. Vou copiar, ok? Aí vou voltar aqui no meu link tree. E vou colocar aqui, ó. Adicionar um novo link. Cliquei aqui. Ele vai abrir, ó. Tá vendo? O URL. Vou colocar aqui. Opa. Cliquei aqui e vou colar. Então, tá aqui o link do livro. E no título, o que você vai colocar no título? Você vai colocar o título do livro, né? Aquele título que a gente pegou aqui na Amazon, tá vendo? Cria um negócio no nome do livro mesmo. Você vai dar um copy aqui, né? Volta aqui no link tree e dá um colar aqui, beleza? Então, tá aqui, ó. O link tá tudo certo. Tá vendo? Tá bonitão aqui. Tá, tá, tá. Ó, tá vendo? Aqui é como ele vai aparecer. Então, o que você vai fazer, né? No seu perfil. Você vai estar sempre postando livros. É uma coisa que é muito legal, né? Você põe aquela... Uma foto com uma frase de um livro famoso, né? Que também dá bastante engajamento e tal. Então, você vai postando ali normalmente no seu... Nesse perfil nichado aí. Então, eu recomendo que você coloque pelo menos três ou cinco livros, né? Cinco links aqui, ó. No seu link tree, tá? Você pode renovar isso. Você pode acrescentar. E esse daqui, ó. É o seu link do link tree. Que é o link que você vai colocar lá na sua bio, né? Porque a hora que a pessoa clicar nesse link na sua bio, né? Ela vai ter acesso a vários e vários livros. Então, ó. Vou clicar aqui só pra gente ver como é que é, ó. Cliquei nesse link. Ele vai aparecer. Por isso que é importante você colocar a sua foto bacana. Ou o logo aqui, né? Do seu perfil. Com o nome do seu perfil. Então, tá aqui, ó. Cria um negócio online e tal. Papapá. Se tivesse outro livro, ia estar aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. O que acontece? Clicou aqui. A pessoa foi lá pra loja. Comprou. Assinou o Kindle. Você ganha. Beleza? E qual que vai ser a sua chamada pra ação? Aqui no seu Instagram, né? Na sua postagem, por exemplo, do livro. Vamos dizer que seja aquele livro lá que você colocou. Você colocou a sinopse e tal. E aqui embaixo você vai escrever assim. Quer ter acesso a esse livro e a muitos outros livros de graça? Link na bio. Clique no link na bio, né? Essa é a sua chamada aqui. Então, a pessoa vai chegar aqui na sua bio, né? Vai estar aqui o seu link do Linktree. Ela vai clicar e vai ver todos os links de livros que você colocou lá, né? E ela vai clicar e vai entrar aqui na Amazon e vai ver que realmente é de graça. Claro que ler de graça. Ela vai clicar e vai descobrir que precisa assinar. Se ela assinar, ver que tem uma vantagem. E tem mesmo, né? Você já ganha aí com assinatura. Ah, mas eu posso colocar link normal de livro físico, de papel? Claro que pode, né? Você pode colocar o livro que você quiser, né? Dentro do seu nicho aí. Por exemplo, se é ganhar dinheiro, se é finanças, se é de floricultura, de flores, orquídeas. Seja o que for, você pode vender livro físico. É que essa sacada do Kindle é muito legal porque você pode falar assim. Quer ter acesso a esse livro e muitos outros de graça? Quer ler de graça? Então, clique na bio. Então, isso chama muito a atenção. E você não está mentindo. Você está falando o certo. Beleza? Ah, mas como é que funciona a questão dos inscritos, né? Já que se eu comecei aí um perfil de nicho novo, eu tenho pouquíssimos inscritos ou tenho poucos inscritos. Claro que se você colocar as hashtags, se você postar direitinho e tal, claro que você vai ganhar inscritos, tá? Mais você pode ganhar dinheiro sem inscritos. Pode e é assim que eu vou mostrar agora pra você. O que você vai usar? Você vai usar uma outra plataforma, tá? Que é essa daqui, ó. Influencer Cart. O que é isso? É uma plataforma onde você compra, né? Você paga influenciadores de vários lugares do mundo, tá? Para divulgarem o seu link, né? Porque eles têm os seguidores, você não precisa ter. Eles divulgam o seu link porque eles têm o arrasta pra cima, né? E vendendo, a venda vem pra você, tá? Ah, mas como? Como é que funciona a tal? Esses influenciadores aqui são do mundo todo. Tem influenciadores brasileiros também. É bem menos, tá? Tem influenciadores brasileiros, inclusive, que moram nos Estados Unidos. Então, essa ferramenta aqui, ela é muito legal pra você fazer o seu perfil de nicho para os Estados Unidos. Ou seja, pra você vender livro em inglês. Puxa, mas como é que eu vou fazer isso? É a mesma coisa. Você vai, por exemplo, você vem aqui no Google, né? E coloca aqui, sei lá, sei lá, se você vai falar sobre fitness, tá? Sei lá, né? Coisa de dieta e tudo mais. Você põe aqui, book, né? Em inglês, claro, você vai procurar. Vai lá no Google Tradutor, mas, ó, fitness, book. E os livros mais vendidos, né? Que são os bestsellers, ok? E aí, o Google vai te dar várias sugestões aqui, ó, de quais são os livros, né? Mais vendidos. Ó, tá vendo aqui, ó? Principalmente nos Estados Unidos. Então, você pega aqui, por exemplo, um livro desse aqui, ó. Sei lá, vou pegar esse primeiro aqui. Vou copiar e vou jogar aqui no, né? Na minha página aqui de associado da Amazon. Venho aqui, ó. No início aqui, né? Venho aqui na... Ele vai ter aqui a barrinha de busca aqui do meu associado, né? Colo aqui o nome daquele livro. Vamos ver se tem esse livro na Amazon, ok? Ah, tá aqui, ó. O primeiro que apareceu. Nossa, olha o valor desse livro, 1249. Deve ser um livro de medicina, né? Mas vamos supor, ó. Tem esse outro aqui, ó. 120 reais. Aqui ele já converteu, tá? Mas esse livro aqui, ele vende na Amazon nos Estados Unidos. Vende em dólar e tudo mais. Você vai obter seu link, fazer, né? Aquele processo de pegar o link, encurtar, né? Pegar aquele link curtinho e botar lá na sua postagem. A única coisa que você vai fazer é que quando você fizer a sua postagem do livro, você vai pegar lá na Amazon americana, né? Normal. E vai ter esse texto aqui, que é a sinopse do livro em inglês. É só dar um copy e paste, ok? E você vem aqui e coloca a sua chamada para ação. Você pode fazer aquele mesmo esquema do Kindle, né? Porque na Amazon americana também tem essa coisa de assinatura. ou você põe aqui o link do seu livro em inglês. Falando assim, olha, quer adquirir esse livro e muitos outros tal? Link na bio, tá? Mas isso que eu estou falando para você fazer nos Estados Unidos, você nem precisa se preocupar com isso. Você vai fazer o seu perfil, mas você não vai precisar de seguidor, né? Você não precisa nem fazer o post no seu perfil. Porque você vai usar essa plataforma aqui, que é o Influencer Cart. O que é o Influencer Cart? é você vai pagar para o influenciador, né? Divulgar o seu link lá com o livro, né? Que é um best-seller, né? Ele vai divulgar na base dele gigantesca lá de inscritos. E você vai pegar o influenciador de nicho, óbvio. Você vai pegar um influenciador que fala sobre livros, por exemplo, né? Sobre literatura e tal. E ele vai botar lá o link dele, no stories dele. Vai botar uma rasta para cima. E com certeza você vai fazer muita venda, vai ganhar dinheiro com os inscritos dele. Então, você não precisa nem postar esse livro aí lá no seu Instagram, tá? Você faz direto com ele. Como é que funciona? Você vai criar uma conta aqui, ó. Você vai dar um, né? Um sign-in para começar. Eu vou usar aqui, ó. O meu Google. O meu Gmail. Eu vou clicar, né? E já tem uma conta lá criada para começar a usar, ok? Feito isso, você vai cair na página inicial. E vai mostrar aqui, tá vendo? Navegue aqui pelos influenciadores. Então, se tem influenciador, ó. Você vai gastar 5 dólares, tá? 25 reais, né? Aqui tem de 9,99, 11 dólares, 10 dólares. Depende aqui, ó. Por exemplo, os mais caros. Ó, esse aqui tem 177 mil influenciadores. Ele é de arte, por exemplo. Ah, não vai servir para você. Ok, ó. Animais, pets e tal. Então, o que você vem? Você vem aqui, ó. Em filtro avançado. Clica aqui. E você coloca aqui qual é o nicho que você quer, né? Ó, tá vendo? Humor, memes, fashion style. Vamos supor que fosse aqui, ó. Fitness e esportes. Eu cliquei aqui. Você escolhe o país que você quer. Então, vamos pegar lá. Estados Unidos. Vamos lá. Aqui, opa. Cadê? Aqui, United States. Pronto. Aí você pode colocar preço e tal, né? Mas eu vou aplicar o filtro só para a gente entrar dentro do nicho. Então, ó. Tá aqui, ó. 15 dólares, 5 dólares. Aqui, ó. 48 mil seguidores. Então, você vem aqui, né? Clica. Você dentro... Você vai fazer o cadastro certinho aqui dentro do Influencer Cart. Porque você tem que colocar lá a sua conta Paypal, né? Para você poder pagar lá o influenciador, né? Paypal super simples. Eu já falei. Entra aí no YouTube. Paypal tutorial. Tem vários milhares de vídeos ensinando como é que você cria a sua continha no Paypal. Que é basicamente um e-mail, tá? E aí você vai contratar o cara, ó. Tá vendo? Aqui tem todos os dados. Aqui, ó. Qual é a faixa etária que ele pega e tal. Papapá, papapá, né? Então, esse cara aqui é de Fitness Sports. Mas você pode ir no cara de livros, né? Você quer livros de Fitness e tal. Mas como ele é de Fitness Sports, ele está no público que se interessa pelo assunto. Então, de repente, colocar um livro também funciona, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Você seleciona o que isso aqui é, ó. Isso é um slider, né? Se você quer colocar no Story, você tem um rasta para cima e tal. E adquirir aqui. Você tem a ficha. Você já apaga ele. E tá tudo certo. Então, aqui é a questão de você não precisar de inscritos, de seguidores no seu Instagram. Você cria lá o seu Instagram de nicho. Funciona lá em português. Bonitinho, tal. Daquele jeito que eu falei, né? Cria o Linktree para você colocar na sua bio. Você se associa à Amazon. Faz lá três, quatro, cinco links de produtos dentro do Kindle Unlimited. Que você pode fazer aquela chamada para ação que é de graça. E a pessoa vai ter que assinar para ver de graça. E você ganha grana. Pode vender livro também, normal. Livro físico. Tudo bem. Agora, se você, além disso, quer ganhar dinheiro sem precisar ter inscritos enquanto o seu perfil não cresce. Você usa o Influencer Cart aqui, né? E vai lá no Google ver livros que são best-seller, que mais vendem naquele segmento que você escolheu. Vai na sua página de associados da Amazon. Coloca lá. Acha o livro. Pega o seu link. Vem aqui na Influencer Cart e contrata um influenciador aí. Por cinco, oito, nove, dez dólares, né? Onde ele vai meter um arrastar para cima no número de cem, duzentos mil seguidores que ele tem, né? E quem entrar lá, arrastar para cima e comprar, compra de você. E você ganha dinheiro simples assim usando os inscritos desse cara. Então, gente, essa é a dica de hoje, tá? Para você que ficou até agora, eu estou deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição. onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E compartilha esse vídeo com toda a galera que está precisando fazer uma grana extra. E, claro, não esquece de clicar no presentaço, no link que está aqui na descrição do vídeo. Valeu? Até o próximo.